Fala duelistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Renan, mais uma vez ainda sem voz pra vocês Mas estamos aqui pra trazer sempre um vídeo delicioso de Duel Link sempre às 10 horas da manhã E dessa vez é pra alegrar uma certa galera aí que gosta desses negócios de LOL, é esquisito, japonês Então, temos uma nova LOL no jogo, que é a Cavaleiro do Pesadelo, Corruptora Ible Ela é um monstro bem nojento, quando a gente fez a análise da box E no momento que a box estava chegando ali, a gente estava bem preocupado com a vinda dela Porque ela é uma carta extremamente anti-jogo Ela pode fazer você perder só pela existência dela ali em campo E você vai entender isso aqui, o quanto absurdo ela pode ser na prática Deixando o like nesse vídeo, se inscrevendo aqui se você for novo por aqui E é claro, clicando o sininho pra você receber aí o seu celularzinho, as notificações do vídeo, beleza? Então é isso, me segue lá nas redes sociais também e o que mais? Coloca nos comentários aí alguma coisa Vamos começar a análise Bem galera, estou aqui com a Cavaleiro do Pesadelo, Corruptora Ible E qual é o rolê dela? Ela tem vários efeitos O primeiro aqui que eu vou falar é o efeito que eu nem usei em 4 horas de live Mas é o seguinte, quando ela é invocada na graça normal, ela pode ressuscitar um monstro Link Porém, esse monstro Link só pode entrar em campo se de alguma forma ele conseguir apontar pra ela Porém, o ataque dele fica zero e ele é negado Ela ressuscita Links de maneira esquisita, que acaba muitas vezes sendo pouco prática Mas ela tem outros efeitos aqui E esse primeiro efeito dela aqui é o mais insano Você não pode invocar monstro em cação especial, exceto Monstros Links Esse é o efeito passivo dela, mas ela trava o seu campo, né? Não, porque olha esse último efeito Se esse card, sob o controle do seu dono, for enviado para o cemitério Você pode invocar esse card de cação especial no campo do seu oponente em modo de defesa Então ela é basicamente um presentinho que tu manda pro seu oponente Esse efeito quebra muitos e muitos decks Principalmente aqueles decks que são dependentes de skill E a skill não permite utilizar nada além de Synchros, Exceeds Aquelas skills tipo a do Galax, trava apenas em Exceed Então o cara fica travado até que ele remove essa menina de alguma forma Seja por invocação tributo, dando um livro da lua, baixando ela Enfim, ela é uma carta extremamente anti-jogo Ela geralmente vai servir de matéria pra você fazer Cavaleiro do Pesadelo Sereia Que é um link que foi dado no mercado recentemente Que se ele é invocado com a cação link E esse é o efeito padrão pros links do Cavaleiro do Pesadelo Eles se invocam e você descarta uma carta pra eles fazerem alguma coisa No caso da Sereia aqui, ele invoca diretamente no seu deck Um outro monstro Cavaleiro do Pesadelo E se esse bicho aqui tiver colincado quando der esse efeito Você pode comprar uma carta também Ele tem um efeito passivo aqui Todos os monstros que não estiverem colincados Quer dizer, todo mundo no campo basicamente perde mil de ataque de defesa Lembrando que a Iblit limita invocações links Isso significa que seus monstros mechia não poderão entrar por invocação especial Enquanto ela estiver de face pra cima no seu campo Mas aí você pode fazer os outros links do arquétipo que nós temos aqui Como é o caso da Fênix Que se ela é invocada, você pode descartar uma carta E destruir uma carta mágica ou armadilha Que seu oponente controla dando alvo E se ela estiver colincada quando der esse efeito Você pode comprar uma carta Além disso, monstros colincados que você controla Não podem ser destruídos em batalha A outra carta Cavaleiro do Pesadelo que nós temos aqui É o Unicórnio Se ele é invocado com a cação link Você pode descartar uma carta E escolher alguma carta que seu oponente controla Embaralhar ela de volta no deck E além disso, se ele estava colincado quando foi invocado Você compra uma carta E ele possui um efeito aqui Enquanto qualquer número de monstros, Cavaleiro e Pesadelo Estiverem colincados no campo Na sua compra normal Em vez de você comprar uma carta Você compra uma carta Para cada monstro, Cavaleiro e Pesadelo De nome diferente colincado De resto, o deck joga igual um deck de Mac Normal Mas nós temos a adição de uma carta nova aqui Que é a Sucessão do Legado Mundial Também uma carta da Box Nova Essa carta aqui é basicamente Um monstro que renasce buscável Que você ativa ela Escolhendo um monstro no seu cemitério E você ressuscita ele Em modo de ataque ou de defesa Sem negar os efeitos Igualzinho o monstro que renasce Porém, a exigência é que ele seja invocado Para uma zona Para a qual um monstro brinque a ponte Os Mac você já conhece Temos aqui o Púrpura E todos os demais Que eu vou mostrar na sequência aqui Que possuem um efeito em comum De que se houver duas cartas Na mesma coluna Eles podem se invocar A aplicação especial E cada um possui um efeito no campo O Púrpura aqui possui um efeito rápido De poder banir qualquer monstro Mac Cavaleiro que você controla O que inclui ele mesmo E buscar um outro monstro Mac Cavaleiro de nome diferente Na sequência aqui do combo Geralmente você invoca o Céu Azul Que ele possui efeito padrão Se invocar numa coluna Em que haja duas cartas lá Se ele invocar a aplicação normal Ou especial diretamente da mão Você pode adicionar monstros Mac Cavaleiro Com nomes diferentes Igual ao número de cards Que seu oponente controla Nessa mesma coluna O próximo também Que é bem importante É o Índigo aqui Que também se invoca Na coluna que tiver duas cartas E o efeito dele é basicamente Escolher um monstro Mac Cavaleiro que você controla E mover ele para outro slot no campo Já os próximos dois aqui Que eu vou mostrar Possuem efeitos bem simples Eles podem banir Um Mac Cavaleiro do seu cemitério Pra destruir No caso do Lua Vermelha Aqui um monstro de face Pra cima do campo Que estiver na mesma coluna E no caso do Estrela Amarela Ele destrói uma carta mágica Que esteja na mesma coluna Ela já não precisa estar de face Pra cima E ambos se invocam fácil Ali numa coluna Que tiver duas cartas E o último Mac Cavaleiro aqui É o Avran Ele não tem efeito Olha isso Ele é sua invocação normal Pra caso você não venha Com a Iblia aqui Ou não venha Com a mineração cinética Uma carta que você ativa Descartando uma carta Da sua mão Pra adicionar um monstro Cyberse de nível 4 Ou menos Seu deck A sua mão Vai sempre buscar A Iblia É claro Nós temos mais algumas cartas De apoio aqui pros Macs né Nós temos a memória Do Legado Mundial Que é a mágica rápida Que ela invoca um Mac Diretamente do seu deck Mas em modo de defesa Ele volta pra sua mão No final do seu turno E você fica travado Em invocar apenas Monstros Mac Cavaleiros Depois que ativa essa carta As próximas duas cartas aqui São cartas bem legais Pra ajudar o deck a combar A chave do Legado Mundial É uma magia contínua E quando você ativa ela Você pode recuperar Um dos seus cards Mac Cavaleiros Ou Legado Mundial Banidos De volta pra sua mão E você nega Quaisquer efeitos De armadilhas Do oponente Que ativem na mesma coluna Que o monstro Mac Cavaleiros Que você controla Então não é na coluna Em que essa mágica tá É na coluna Que o monstro está O mesmo vale Segredo do Legado Mundial Que é uma armadilha contínua Que quando ela ativa Você pode ressuscitar Um monstro de nível 5 Ou menos No seu campo Quando esse card Deixar o campo O monstro é destruído Ela tem aquele efeito Lindo Que a Konami liberou Já é limitada a 1 Por conta disso Que os monstros Do seu oponente Não podem ativar Os seus efeitos Na coluna em que tiver Um monstro Mac Cavaleiro E bem O extra deck Tem que ter duas cópias Do Estrela do Amanhã Ele exige dois monstros Sendo que um deles Precisa ser Mac Cavaleiro E se ele é invocado Com a drogação Link Você pode descartar Uma carta Mac Cavaleiro Ou Legado Mundial Para adicionar Uma carta Legado Mundial Do seu deck A sua mão Então ele vai sempre Buscar aqui Geralmente a Trap Algumas vezes a Chave E também algumas outras Vezes a Sucessão E ele possui um efeito Passivo aqui Bem legal Que os seus monstros Mac Cavaleiros Não podem ser destruídos E você nem sofre Dando de batalha Se eles combaterem Monstros em colunas Diferentes daqueles que estão Esse efeito bem legal Que te ajuda a vencer Muitos duelos Para combo algumas vezes com o Avran Eu coloquei aqui O Induque O Dragão do Cálice Mundial E eu coloquei aqui O Heliópolis Eu sei que nós temos O combo lá Dos Galaxiais Só que eles acabam Ocupando dois slots de monstros E em algum momento Você utiliza o Induque Para poder não brincar No começo do jogo ali Então acaba sobrando Um slot só para você Usar um XC de Rank 8 Enfim Vou mostrar alguns replays Agora para você Vamos lá Primeiro replay contra a Galax A gente dá um OTK Na volta aqui Já tem um errozinho Aqui no final Eu vou mostrar para vocês Quando chegar lá Mas aqui é basicamente Impedindo o cara de jogar Através da Ible É totalmente explorando A play anti-jogo dela Então a gente começa Dando a invocação normal Dela aqui Faz a sereia por cima Sereia entra A gente não dá o efeito da sereia Dá só o efeito da Ible E pronto A Ible está lá No campo do oponente Ela já conta como monstro Para ele Ela já está lá Impedindo o seu oponente De fazer as invocações Links dele E você está ali Para poder fazer O que você quiser Mas esse deck É link mesmo Então whatever Mas vamos lá Enfim A gente não conseguiria Dar a mágica Por exemplo Invocamos o Púrpura aqui Banimos o Púrpura Buscamos o azul Invocamos o azul Na coluna em que está a Ible Porque o que acontece A Ible está lá no campo dele Então é monstro do oponente Agora Então o azul Busca uma cartinha Para a gente Então a gente pega aqui O índigo Agora a gente faz o link Do outro lado Porque agora a gente vai ter Duas colunas Para poder trabalhar Descartamos o amarelo Buscamos a trap Invocamos o índigo Baixamos a trap E olha o campo Que a gente criou A gente tem Um mech nessa coluna Outro mech nessa coluna E a Ible aqui Isso significa Que o cara está com as três colunas Inutilizadas Quando a gente Flipar a trap Então o cara já está Muito ferrado Para conseguir jogar Só que ele começa Passa bem Ele dá MST Então a nossa trap Aqui Vai de base Mas não tem problema Ele ainda tem a Ible lá E a Ible é o suficiente Para ele não jogar O cara de mech Ele ativa a skill Ele vê que não consegue Dar as cartas Ele as mágicas Ele ressuscita dragão Nem nada E apenas baixa um monstro E passa o turno Só que baixar um monstro E passar o turno Não se sente Para segurar mech Né parceiro Então a gente volta A combate Busca o céu azul Invoca ele Busca o Avran Usa o efeito mendigo Joga ele para o lado E aqui está o meu errozinho Eu uso a mágica Para invocar O Lua Vermelha E esqueci Que o Lua Vermelha Só destrói Cartas de face para cima Na verdade Eu nem sabia disso Só fui perceber agora Ele só destrói monstros De face para cima Não monstros de face para baixo Então eu acabo Só sacrificando ele Sem quebra Então sem problema A gente invoca o Avran Bate ali Bate aqui Bate com esse aqui também E bate com mais um E foi o suficiente Para esse Galaxia aqui Ficar só chupando Vamos lá A próxima Avran É contra a Blue Eyes A gente dá um OTK Tá É A Yble aqui Ela Na verdade A gente dá mais o efeito Da sereia Tá Esse era o único replay Que eu dou o efeito Da sereia Que é o link Que a gente faz Por cima da Yble De maneira verdadeiramente efetiva Então por isso Que eu mantive esse replay Aqui para você ver Quando é possível Dar o efeito dele Então a gente invoca aqui A Yble Faz a sereia por cima dela E eu descarto A outra Yble Sobre essa salva Na verdade essa mão aqui Veio toda cheia de Yble Veio com mineração E o caramba E ele só invoca a Yble Do deck Não da mão Então a gente descarta Aqui no caso Foi até a Mineração A Yble foi lá Para o campo dele E a gente invocou Uma no nosso campo A gente agora Com as duas aqui Faz a Fênix Já descarta Mais uma Yble Que está sobrando Na monta Para ele ter descartado Na verdade Essa mineração Demore E remova Uma das cartas Desse cara Agora sim A gente invoca O céu azul O céu azul Dá para a gente O púrpura E o eclipse Invocamos o púrpura Aqui Fazemos estrela da manhã Estrela da manhã Descarta o eclipse Púrpura dá efeito Também vou buscar Outra carta aqui Buscamos o lua vermelha E nesse processo A gente pegou A chave do legado mundial Que é a carta Que nega traps Então a gente recupera Aqui o púrpura Também Não precisava Invoca aqui O lua vermelha Remove a carta E quando o cara Dá a karma cut Achando que vai Banir nossos monstros A chave vermelha Está negando a trap Aqui Então esse cara Não acaba fazendo nada E é isso Fez nada Nada, nada, nada Bem Eu botei esse replay Contra a Cosma Aqui Porque eu venci Mas não foi por mérito meu Foi por uma decisão errada Que o cara tomou Para se livrar da Ible Tá Eu cheguei até curiosamente A ganhar muitos duelos Por tempos Os caras realmente Quebravam o coco Para poder fazer a play da Ible A gente vai ter que Uma mão meio ruim Não conseguir combar direito Aqui Como a gente deu a mágica Aqui não conseguiu Dar o efeito Fazer link com a Vran Aqui para fazer o cachorro E continuar combando Então a gente passou Com esse campo horroroso Aqui mesmo E tudo bem Vamos lá O cara tá aqui Fez o Tinkan de Cosmo Tá revelando vários monstros Ali para ele poder ter Eles de fácil acesso Não tem problema Vem para o meu turno De novo O Púrpura se invoca Eu invoco a Ible E ele dá livro Da lua da Ible Até aí tudo bem A Ible sendo livrada Ela me libera Para os efeitos Para mim E não vira uma ameaça Para ele por hora Pelo menos Não tem problema O Púrpura vai se banir Aqui Vai buscar um índigo Aqui Não tem problema Esse monstro foi zetado Ele usa o Tinkan de Cosmo Aqui Invoca o deslizador Na memória Eu ativo a memória Invoca aqui Outro Púrpura Faz por cima Dez dois aqui O Estrela da Manhã Desse lado aqui Para poder invocar Os monstros Desse slot aqui Descarta o céu azul Invoca o midingo Joga o midingo Para o lado Invoca o selo amarelo Aqui E fiz uma play estranha Aqui Quero poder jogar O Púrpura da Manhã Daqui para lá Fazendo o outro Por cima E assim sacanear Ele um pouco Então a gente ataca Ele dá um ciclone cósmico Bem corajoso Diria ainda Usar ciclone cósmico Aqui em Cosmo E a gente vai Bater nos monstros Dele aqui Para ele Ele quis garantir O Sakaru Destino E aqui acontece Um negócio bem pesado Ele com o Sakaru Destino Pega Dark Roller O que vai destruir Todos os nossos monstros Só que a Ible O efeito dela É se ela for Se ela sair do campo Por qualquer motivo Ela vai para o campo Do oponente Se você quiser E aqui eu venço Pela decisão errada dele Que ele colocou Essa sereia aqui O Cavaleiro Pesadelo Sereia Para se livrar De possíveis Iblis Que ele tome No campo dele Só que são Decisão errada Porque ela Nerfa Todos os monstros No campo Dos dois lados E ele vai perder Por conta disso Se ele tivesse colocado Um outro Link 1 Que ele possa fazer Por cima De um monstro Saiberso E tem outras duas opções Mais uma opção Free to play Que é o gatinho Lá de Salame Grande Ele é uma opção Para você tirar ela E está tudo bem Solta ele no deck Para tirar ela E tem um outro link Também que é usado Em Salame Grande Quem tem uma setinha Para trás Ele pode tributar Um monstro Atrás dele Na setinha Para poder comprar a carta Essa é uma outra opção Melhor que esse Essa não é uma opção Viável Para você tirar a Ibli E aqui você vai ver O porquê Porque ele tirou a Ibli Ele tinha tudo para vencer Campo vazio Olha o que ele invocou Ele invoca ela E ela dando um ataque direto É OTK E ele não consegue Dar OTK Com ela Por conta Daquele link Que ele botou no deck Que é uma má Escolha Então ele vai invocando Vários monstros Vai batendo Mas está todos eles Com ataque baixo Ele está bolado Aqui que ele não conseguiu finalizar Fica com Uma pitada de vida Mas foi o suficiente Para eu invocar o porquê Para eu botar em modo de ataque E finalizar Então é isso Não é uma boa escolha Acabou de ver aqui Aqui eu tenho um replay Que ele é bem interessante Contra um deck de trem E aqui a gente pode dizer Que foi sofrido demais O cara estava para subir E o que é interessante Beleza O cara não Precisa fazer O cara não consegue Fazer uma invocação especial Mas os trem normal Mano Tem muito ataque Olha isso A gente invoca a Iblia aqui Joga ela lá Para o campo dele Sereia Usa a Iblia Ela se invoca lá Invoca aqui Um outro monstro Faço O céu da manhã Descarto a Vran Ele nega a Vran E tudo bem Deu uma atrasada Baixo a trap Turno dele Trem implacável Ele invoca A locomotiva ali Bate uma vez Bate duas Eu fui totalmente Bagunçado aqui Fiquei só com 200 de vida Ele mesmo Sem poder fazer Invocação especial Os trem dele É muito grande Os trem dele Acabou É brabo Então a gente invoca Aqui o Lua Vermelha Pela trap Ativa outra Iblia Aqui Destrua aquele trem Faço O segundo sereia Só para dar Uma nerfadinha Desculpa Invoca aqui a mágica Trago um pulpo Para Bano O Lua Vermelha Estou tentando montar Um campo aqui Que consiga Trazer algumas coisas Para o meu lado Consiga jogar um pouco Faço aqui Outro sereia da manhã Podia ter feito Do outro lado Na real Invoca aqui Mais uma carta Ativa a mágica Recupera um bicho Ele pega o sereia da manhã De volta Invoca o mendigo Aqui O mendigo aqui Joga ele para o lado Invoca o sereia da manhã Também Ele se vai E aqui Esse é o perigo O monstro dele É muito grande Mesmo ele não podendo Fazer a invocação Link Quer dizer Não podendo fazer As invocações dele Já que o deck dele É todo exige Não tem link nenhum Eu estou ferrado Então aqui Ele já faz a invocação Tributo Tira a minha híblia Do campo dele Ele pode fazer isso E quando ele ataca Eu uso um pormenor Aqui Do efeito Do sereia da manhã Com o efeito Do índigo aqui Que salva a minha pele Meu monstro Vem para cá Eu não sofro dano E isso é maravilhoso Na volta Eu destruiria o monstro Dele E finalizaria Então foi milimétrico Essa vitória Bora Nossa subidinha Pro lendário 5 Pegamos um Yugi Eu acredito no caralho Do meu avô Bora Temos uma mão legal Pode ser meio preocupante Isso Vamos ver o que ela está jogando Galha Ok Pode ser um duelo chato Ele vai combar o Gaia Ele vai ter uma interação Esse alguém tem uns bichos grandes Ele pode dar uma invocação Um tributo por cima dela Foi a margem Vou começar com um smack Pra ver se ele dá Algum efeito de zonho Acho que isso aqui É o melhor Pra blefar pra ele Deixou acontecer Agora então Estou com a mágica Estou com isso aqui Vou cair Agora Aqui tem coragem Estou tentando jogar Sempre pensando Que ele vai dar o efeito agora Vai dar o efeito agora? Não deu efeito Ih Olha que interessante Fudir ele Ele não tem ataque Pra pagar Olha isso Ele não tem ataque Pra pagar Mamou Otário Eu também não tenho Bicho no cemitério Pra tributar Puta que pariu Mamou Otário Calma 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 Porra Mano Que burro Eu fui burro Nossa O cara dele está desesperado Agora Foda-se Foda-se Caciu Descarta 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 Esse aqui Bora Destrua Aquilo ali Ai 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 Feita 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 Não Agora Não Né Parceiro Peraí Fala Esse bicho cagado Por cima Invoca Esse merda Aqui Ai Mas Eu não mato Vai pro ladinho Nossa Ai Eu caguei Tudo Agora Ai Se era pra cagar Eu caguei Se era pra cagar Tudo Eu caguei Nossa Caguei Minha subida Legal Mamou Otário Olha Desgraçada Vem quanto Campo Deixa eu Rescitar Essa merda Vai Invocar Alguém Aqui Ai Perdi Por Tempo Merda Eu perdi Sozinho Mamo Otário Ok Subidinha Pro Lendário 5 Nossa Primeira Tentativa De Pro Lendário 5 Eu Perdi Sozinho Só Perdi Sozinho E Ganhei Sozinho Também Pelo Viço É Isso Foi Fácil Ainda Nem Pode Ligar A Música Bem galera Esse é o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Coloca aí nos comentários O que você acha desse deck Não esquece de deixar o like A gente vai se inscrever A gente vai se compartilhar Com seus amigos também Clicar no sininho Me seguir nas redes sociais Fazer isso tudo Tem que fazer Num canal aqui Pô mano Uma dedicação Fazendo pra vocês Estou quase sem voz aqui São 4 e pouca da manhã Estou gravando isso aqui Pra você sair Às 10 horas em ponto A Alisson está editando Essa valorizada A gente tem um corre ferrado Aqui pra manter Esse Yu-Gi-Oh! Viu Enfim Voltando ao deck Voltando a Ible Acho que eu falo o nome dela Certo tempo todo Espero que sim Ela é uma carta realmente Muito forte O combo dela é extremamente Quebrado E anti-jogo Dependendo do deck Que você estiver jogando Esses decks São limitados por skill Ficam totalmente Sem opções de jogar A não ser que tenham Vindo com o livro da lua Conseguem fazer uma evocação Tributo Ative alguma trap Que tribute ela E tire ela do jogo Enfim É o combo que vai fazer Muitas vezes as pessoas Só chupadeira Confesso que é extremamente legal Enfrentar a Galaxy Com esse deck Tinha uns dois replays Excelentes contra a Galaxy Acabou só um entrando aqui No DVD Mas enfim Top demais Coloca aí nos comentários O que você acha Desse combo aí Dessa híblia Cartinha anti-jogo Que veio nessa última box Enfim Dois vídeos do outro lado lá E é isso galera Valeu Tamo sempre junto E foi